Música 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 porque o estamos sobre todas as coisas. Depois de todo o coração de haveres ofendido, propongo entender e confessar. Ofreço o cuarticiano a satisfação de todos os pecados e confio a nossa bondade e a minha fé infinita. Me lhes perdonarei com a sua preciosa sangue e me darei graças para nunca mais fechar. Deus te salve, Maria. E uma luta de graças, Senhoras, contigo. Bendita a Tua e 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 a Tua. Santa Maria, Madre de Deus, e a Tua 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 e a T O segundo misterio, a flagelação do Senhor. Padre nosso, que estás no Cielo santificado, seja o nome do Espíritu Santo, que é o nome do Espíritu Santo, que é o nome do Espíritu Santo. Dá-nos do nosso pan de cada dia, perdona nossas ofensas, como também nós perdonamos aos que nos ofenden. Não nos deixes caer em desprezção, e díganos de todos os mal. Deus te aben, Maria, e a vez de graça, o Senhor, é contigo. Bendita é sobre todas as mulheres, e bendita é sobre todos os mulheres, e bendita é sobre todos os mulheres que nos escutam. Deus te aben, Maria, e a vez de graça, o Senhor, é contigo. Santa Maria, Madre de Deus, agora a todos os pecadosos, e amém. Deus te aben, Maria, e a vez de graça, o Senhor, é contigo. Visto em conseguir a final de oportunidades. Deus te salve de mim, Mãe, Mãe de misericórdia, e de nosura e escalação nossa. Deus te salve, a ti chamamos de serrados filhos de Eva. A ti suspiramos e me enlizando nesta valla de lágrimas. Ea, pois, Senhor, abogado nosso, vem a nós, nós somos misericordiosos. E depois deste destierro, mostranos a Jesus. Bruto bendito de Deus sempre, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, sempre, minha irmã Maria. Bruto por nós, Santa Madre de Deus, para que estemos vivos de esta valla de lágrimas. Jesus Cristo, nós somos duendes de felicidades. Mírenos, Senhor, e não nos desalzamos. Senhor, te envia de nós. Jesus Cristo, te envia de nós. Senhor, te envia de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, escuta-nos. Padre Celestial, que eres Deus. Te envia de nós. Hijo Redentor del mundo, que eres Deus. Te envia de nós. Espíritu Santo, que eres Deus. Te envia de nós. Santíssima Trinidad, que eres un connosco. Te envia de nós. Santa María, ruega por nós. Santa Madre de Dios. Ruega por nós. Santa Virgen de las Víctimas. Ruega por nós. Madre de Jesus Cristo. Ruega por nós. Madre de la Reina Espíritu. Ruega por nós. Madre de la Virgen de la Gracia. Ruega por nós. Madre de Política. Ruega por nós. Madre de la Gracia. Ruega por nós. Madre de Virgen. Ruega por nós. Madre de Abre. Ruega por nós. Madre de Mirable. Ruega por nós. Madre de Albuen Concejo. Ruega por nós. Madre de Empreador. Ruega por nós. Madre de Salvador. Ruega por nós. Virgen Pudentíssima. Ruega por nós. Virgen Veverable. Ruega por nós. Virgen Laudable. Ruega por nós. Virgen Poderosa. Virgem misericordiosa Virgem fiel Espejo da justiça Prova da eternidade Prausão Prausão a nossa alegria Paz espiritual na energia Paz ofreço a toda a gracia Paz da veneno de Moscou Prausão mística Torre de David Torre de Martins Casa de Oro Arca de la Lenta Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los temperos Refugio a los pecadores Consalero a los capítulos Auxilio a los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de Los... Reina de las viernes Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de todos los santos Reina de los Mateos Amém. 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 Oración al Señor Santiago. Señor Santiago, el mayor apóstol de croce Aquero. A tu protección me abono. Haz que cumpla con mi estado y me adoro. Adorando a mi Dios, venatas a la Santa Rita. para que a hora de minha morte me sienta eu junto a você para alabar por sempre meu irmão do Senhor que a cruz de juventude me proteja e me defenda e ablande os corações que me querem fazer mal e que se a traição combate contra mim os inimigos com valeroso braço interpõe meu poderoso escudo onde encontrar se elevan as almas que contra mim lleven por Cristo nosso Senhor amém tu has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tanto no quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la areia he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro mar tu sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espada tan solo redes y mi trabajo señor me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la areia he dejado mi barca junto a ti junto a ti usaré otro marco tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros se canse amor que quieras seguir amando señor me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la areia he dejado mi barca junto a ti buscaré otro marco tu pescador de otros lagos ansia eterna de almas que esperan amigo bueno así me llamas señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la areia he dejado mi barca junto a ti buscaré otro marco ave maría purísima con la señal de la santa cumple con la señal de la santa en nombre de padres y de los santos viva el señor apóstol que viva que viva que viva que viva de la santa y que viva la santa de la santa Obrigado. Obrigado. Obrigado.